Que argentino Diego Armando Maradona continua causando comoção pelo mundo. Boca Juniors, clube que ele defendeu no início da década de 80 e para onde voltou em meados dos anos 90, declarou Eterno agradecimento, eterno Diego. O Napoli, na Itália, também manifestou admiração pelo camisa 10 argentino. Milhares de pessoas saíram às ruas e acenderam velas e iluminaram a cidade italiana com sinalizadores para homenagear o ídolo. Os napolitanos são muito gratos por Maradona. São inúmeras declarações de amor registradas em vários santuários que fazem parte da paisagem e da história da cidade. O time do Napoli também publicou mensagem dando adeus ao craque, que agora entra para a eternidade. Maradona defendeu o clube italiano entre 1984 e 1991 e conquistou os dois únicos escudetos da história do clube, em 1987 e depois em 1990. Nas redes sociais, são inúmeras as homenagens. A LDS, como é chamado carinhosamente pelos argentinos. O rei Pelé escreveu Outras informações e a repercussão da morte do craque argentino Diego Maradona, você terá no Revista do Esporte logo mais, 8h40 da noite. Vladir Lemos, de São Paulo. A Prefeitura de Cuiabá publicou um novo decreto que autoriza a realização de eventos de qualquer natureza, com 70% da capacidade do ambiente. Fica revogada automaticamente a determinação anterior de público máximo de 200 pessoas para eventos sociais e 300 para eventos corporativos. Da mesma forma, foi excluída a restrição do número de pessoas em atividades religiosas, mantendo o distanciamento mínimo de 1,5m entre uma e outra, com exceção de membros da mesma família. O documento também libera o exercício de atividades promocionais de produtos em geral, como o de demonstração, degustação e distribuição de amostras grátis em supermercados e com gêneros, que tem como objetivo promover as vendas de produtos e serviços. Cuiabá é a cidade de Mato Grosso com o maior número de casos de Covid-19. Já são mais de 34 mil confirmados e mil óbitos. Mais informações você vê às 9h15 da noite no Jornal da Cultura. De Cuiabá, Mato Grosso, Geisiane Lemes.